Hahahaha 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 Sensacional Véi Fala galera Rapaz do céu Tô doido pra jogar esse jogo Véi Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Eu acho que é só no teclado Beleza, vamos iniciar aqui Sabe que jogo que é esse mano? Meu Deus do céu Isso é Isso é Star Wars velho Star Wars Battlefront 2 Ah não, não é o 2 não Hahahaha É Battlefront só mano, eu tô muito Uh, caralho Beleza, vamo jogar uma Missões Aqui Mano Eu tenho 4 horas pra jogar Esse jogo E eu tô muito, muito Afim de jogar Carnion, Mendingo Perseguição em Endor Forças Exercíveis Ah, vamo ver essa porra aqui véi Parceiro online Não Jogador Beleza Eu ainda tenho que configurar aí Ahn A configuração gráfica Mas eu não tô nem aí Mano Isso é louco Isso aqui é Star Wars velho Cara, esse jogo é muito caro bichos Duzentos Duzentos e alguma coisa velho Acho que é isso E o Battlefront 2 Meu Deus do céu Que lindo Vamos dar um espaço aqui Olha isso Vinte e cinco FPS Meu Deus Em português Tá louco cachorro Beleza Vinte e um FPS véi Cê não Já caguei aqui já Já me caguei aqui Vamo aqui em configuração Vídeo Mano A resolução tá no talo aqui véi Deixa eu baixar isso Deixa eu colocar em É, pode ser Resolução É... Granização Automático Tá tudo no médio né Mas vamo abaixar aqui um pouco esses negócios véi Porque senão É... deseja manter as configurações? Sim, ok Vamo manter Automático Baixo Médio Alto Ultra Personalizado Vamo colocar Médio 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 Filtragem de textura É médio né Qualidade das sombras Vou colocar baixo Efeitos Médio Médio Baixo Próximo Após processamento né Vou colocar médio Qualidade de... Médio Qualidade de malha Que que é isso? Ah, vou colocar baixo Terreno Vou colocar médio Cobertura de terreno Cobertura de terreno Vou colocar médio Suavização Suavização Ah, vou deixar desligado Oclusão ambiente Meu Deus Não! Eu não quero oclusão ambiente Ok E vamo continuar Aí ó, 27 fps Pô, o controle é aqui velho No... Que da hora velho Que da hora velho Olha aí Me siga dentro desse cânion Reduza a velocidade Mantenha-se baixo Para evitar os sensores inferiais E como que eu reduzo... Ah, tá Pra baixo eu reduzo Legal Ui, carai Controle velho Muito, muito difícil Contatos confirmados Estamos seguindo Para interceptar Esse jogo é muito lindo velho Tô tentando aqui Use o sistema de mira Para rastrear os inimigos Tô tentando aqui Estamos detectando mais almas Logo a frente Ah, eu posso... E no controle velho Eu tô boiando aqui Ah, não Olha isso Para minha atenção Hahaha Viu? Eu tenho que mirar velho Como é que mira aqui? Uou Calma Deixa eu ver aqui Como é que funciona Ou Que isso? Ou Que isso? Eu tenho que ir pra lá? Não, eles são meus amigos, seu animal Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui velho Tô todo perdido aqui velho Tô todo perdido aqui velho Aqui muda a câmera Ah tá Beleza Fechou Fechou Volta aqui Volta aqui Véi é muito difícil Véi é muito difícil Vá para lá Que isso? Que isso? Vá para lá Que isso? Que isso? Desviando reforços para sua posição. Lá, pô! Voa, apontaria! ID Vermelho, detectamos um novo grupo de sinais. Caça os inimigos em sua direção. Certo, continuem o seu mostreiro visual. Uou! Eita caramba! Olha só! Certo! Não venha! Aplausos! Sim! Dispimido. Oficial é doido! Não venha! Não venha! Não venha! Aplausos! Aplausos! Aparece! Aplausos! Aplausos! Lá! Aplausos! Salvo destruído! É, essa é a gestão dele! Tô ligado, velho! Ah não, vou deprimir a pessoa um pouquinho, velho! Nossa, que doido! Eu sei! Meu Deus! Líder do Esquadrão, mais sinais de inimigos se aproximando! Eita porra! Não para, velho! As naves diferentes agora, né? Puta! Aguenta aí, velho! Descobrar o que tá fazendo com a rotina? Ainda já o capacitação! Flávio! Tem de cegos, espalhão, cegos! Líder do Esquadrão! Ponga! Líder do Esquadrão! Tão contra! Tão contra! Quanto que é você! O que é que ele está na minha cola? É, eu já acertei ele! Ai! Caralho, velho! Esquevou, né, seu safado? Está correndo, hein? Cadê ele? Para cá! Não vou correr não, velho! O que é Star Wars? O que é? Mestre Jedi puro! Pela mira! Alvos eliminados! Não há mais atividade inimiga em nossos sensores. Muito bem, retorne à base. Tá, eu tenho que retornar à base. Ah, já foi? Retornem até a minha posição, pilotos. Estamos voltando para casa. Nossa senhora, querido! Ah, velho! Sensacional! Missão bem sucedida! Não, vou repetir não, vou sair, pô! Beleza! Vamos fazer uma outra missãozinha aqui. Ele é mais para o... Batalhe. Lute contra um amigo ou contra... Ou contra ele. Ela. Ia. Ah, Ia! Ah, tá! Contra ou... Sobreviva. E aí? E aí? Ae! Tem aqui a perse... Perseguição de Endor! Ah, vamo... Vou jogar aqui, velho! Olha que loucura! Eu quero ver! Cê é louco! Perseguição de Endor. Endor, porra! Não é de Endor. É Endor. Rapaz aqui ficou pesado, hein! Deu uma pesadinha. E aí? Mas mesmo assim, velho! Confirmando, não há atividade na possibilidade. Patrulha, retorne até a minha posição. Vamos seguir uma posição. Eita, caramba! Você irá curtir marcial, soldado? Ah, tá! Eu tenho que controlar aqui o... Ah, tá! Agora que eu peguei a manha do negócio aqui. Porra, que foda, velho! Caramba! E aí? É muito difícil, velho! Que isso? Vamo, vamo de novo, vamo de novo! Caraca! É difícil, velho! Parece que é fácil e é difícil pra caramba! Ah, não, velho! Que isso? Eu tenho as vidas ali em cima! Olha que da hora! Eu não posso ficar morrendo toda hora, velho! Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Cuidado! 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 Tentando, velho! Uh! Destruí um! Caraca! Cuidado! Cuidado com as pedras! Cuidado com as pedras! E o outro! Veículo rebelde atingido! Uo! 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 Outro! Outro! Nossa, velho! Não! Não! Não faz isso, cara! Mais rápido! Precisamos pegar aqueles rebeldes! Ficou a velocidade máxima, velho! Se aproximando dos rebeldes restantes! Comando para a patrulha! Você está recebendo isso! Ponto de extração! O inimigo foi neutralizado! Continue atacando os rebeldes remanescentes! Comando para a patrulha! Comando para a patrulha! Rebeldes em destinos! Tempre a seleção! Ficou a velocidade! O inimigo é difícil está chegando! Fique atrás dos inimigos, soldado! Cuidado com a queda à frente! O que é isso? O inimigo foi neutralizado! Agora eles são salvos! O que foi? Acho que deu, né? Muito foda, muito foda Vamos sair aqui Eu acho que eu vou ir numa outra partida Bom, galera, eu mudei aqui de modo Agora eu vou numa batalha de herói E eu quero ver como é que é esse negócio, primeira vez E até agora, mano, eu tô achando incrível esse jogo, velho Sério mesmo, é um jogo muito bom O gráfico desse negócio, então, caramba Negócio muito louco Eu vou ser rebelde Han Solo, velho Tu é o mito, cara Ah, eu vou de Han Solo, velho Luke Skywalker Mas eu vou de Han Solo, velho Olha, princesa Olha isso Ah, moleque Que isso Deixa eu ver aqui Primeira pessoa, tem? Deixa eu ir de teclado, que é melhor Eu quero vir aqui, galera Quem é... Primeira pessoa O que você está fazendo, velho? Deixa eu vir aqui É tipo uma... É uma missão, né? Opa, vi um negócio piscando aqui Não tenha dó desses caras Ué Não, não é aqui que eu tenho que vir, pô Ah, não tem que ir pra lugar nenhum, eu tenho que matar os caras, velho Vamos dar um rolê aqui Véi, que legal Vem cá, ô Droga Droga Vamos 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 Ah tá, tem 100 imperiais Porra, 100 imperiais, velho Porra, 100 imperiais, velho Ai, porra Eu tenho que levar Tiro na cabeça Tiro na cabeça Red shot Vai Vamos Eu tenho um modo aqui de... Ah, eu não sei que modo que é este Esses caras não são nada! Eu sou muito louco, beijo! Sou racholo! Tá ligado? Tá ligado! Tá me atirando, por quê? De onde? Velho, é muito louco esse negócio, velho! Esse é o seu melhor tiro! Vem aqui! Vem aqui! É, realmente! Ah! Que foda, velho! Ah! Crossfire puro! Opa, que que é isso? Sai daqui, velho! Deixa eu ir lá pra fora! Eu vou dar uma olhada aqui no controle, né? Porque eu tô jogando no teclado Mas eu vou dar uma olhada no controle Pra ver se tem como... Colocar em primeira pessoa Eita! Hehehehehe! É, beijo! Quem é esse aí? Hein? Alguém sabe? Alguém tem um palpite? Nem conheço! Né, seu cara feio! Vamos esperar aqui! Olha só, velho! Que difícil, hein? Imperador, pau... Pau para time! Sei lá quem é esse! Eu não conheço esse aqui não, hein? Darth Vader? Aí sim, mas... Quem é você, cara? Eu já vi você em algum filme... Do Star Wars, mas... Não é o de você não, meu filhote! Ah, vamo de Darth Vader! Vamo ver aqui! Não vou pular, não! Vamo... 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 Wamo... Eu nunca acabei de estar com vocês, cara! Ele é um mestre! Ele é um mestre do Darth Vader! Vai tomar isso aí... Como posso ter esquecido desse jeito de gravar? Como ele consegue fazer isso? Tchau! O doador é apenas o começo. O doador é apenas o começo. O doador é apenas o começo. Ele pode rebater tiros de blaster, cuidado! Não resistirem! Tchau! Tchau! Tchau, vamos lá! Como temos o número 5, vamos lá! Tchau! Que sıca! Aqui é o... É o futebol! Boa noite! Olha isso! Vamos avançar! Deveney! é claro e nunca irei fazer mal a você e lá o primeiro que voa que louco em Tô vendo Tô vendo, velho Nada pode se impedir Que isso, que maluco Eu vou pra cima, tá ligado, ó Tá achando que eu não vou, não? Ó, o Dark Veiga, cara Dá licença Agora você compreende o poder do Nene Eu não vou, não vou, não vou A instância não vai te proteger Você não sobreviverá a isso Eu sou Dark Veiga Eu não entendi o que que o V faz Apareceu ali no começo, não me dei nem ideia Ah, tá, velho, olha isso Ah, tá, de rebate as balas Ah, tá, velho, olha isso Ah, tá, velho, olha isso Ah, tá, velho, olha isso Sensacional, velho Ah, não, velho Ah, tá, velho, olha isso Seis modelos, Camão! É um monstro, velho. Você fez bem, Lord Vader. Muito louco. Muito louco. Vamos sair aqui. Então, galera. Esse foi o vídeo de Star Wars Battlefront. Aí pra vocês, ok? E eu baixei mesmo só pra mostrar... Aqui o... O jogo, né? O jeito que o jogo é. Vocês viram que é um jogo muito louco, velho. É um jogo que realmente é uma coisa sensacional. Eu vou estar fazendo alguns vídeos aqui sobre o Star Wars. Ok? E vocês vejam aí nos próximos vídeos, ok? Se não é inscrito, se inscreve aqui pra dar aquela força. E se já é inscrito, meu querido, clica aí no sininho pra você receber as notificações aí dos próximos vídeos. E valeu. E valeu. E é nóis.